O mais longo do ano, ontem, em Porto Alegre, elevou as temperaturas em todas as regiões do estado no decorrer desta quarta-feira. Os termômetros, que marcaram 6 graus e 8 décimos no início do dia em Bom Jesus, alcançaram os 26 graus durante a tarde em Santa Rosa. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. E o dia que marca a abertura oficial da Copa do Mundo vai ser quente no Rio Grande do Sul. A quinta-feira começa com sol e temperaturas mínimas próximas aos 15 graus em todas as regiões. No decorrer do dia, áreas de instabilidade se formam sobre as missões e a campanha. Nas demais localidades, as máximas superam os 28 graus. Céu claro na região metropolitana, em Porto Alegre, faz 28. Faz calor no litoral norte, a mínima é de 17 em Tramandaí. O noroeste do estado tem chuva ao entardecer, faz 24 graus em Ijuí. A campanha tem tempo seco pela manhã e tarde chuvosa. Os termômetros marcam 16 ao amanhecer em Santana do Livramento. Na fronteira oeste, chove a qualquer hora do dia. A máxima é de 26 em Alegrete. E atenção, porque terminam daqui a pouco as inscrições ao programa Universidade para Todos. Os candidatos têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para acessar o site do ProUni e fazer o registro. E o Cais do Porto também vai fazer parte da Copa do Mundo. Dois pavilhões com atrações de lazer, cultura e alimentação integram o embarcadeiro. O espaço foi inaugurado hoje e abre amanhã para a população. Enquanto a revitalização completa não chega, o Cais Mauá opera com licença temporária para receber brasileiros e estrangeiros. A estimativa é de que 5 mil pessoas por dia passem pelo local. A ideia é receber todo tipo de público e faixetar aqui dentro. Do lado de lá, no armazém, onde existem os telões, qualquer pessoa pode vir e assistir aos jogos e experimentar as comidas. Que o pessoal do Comida de Rua vai fazer. E do lado de cá, em conjunto com o SEBRAE e a Secretaria da Agricultura e da Pesca, a Feira Sabores Gaúchos. Onde o agricultor do interior do estado vem expor seus produtos. Além do pórtico central, com área privilegiada para admirar a paisagem do Guaíba, dois pavilhões fazem parte do Cais Embarcadeiro. No armazém B, o visitante pode conhecer um pouco do sabor e da cultura gaúcha com uma feira agroindustrial e de artesanato. Odete veio de bom princípio para participar. As minhas filhas fizeram uma homenagem para mim, dos nossos produtos. Daí eles colocaram, cada produto precisa um nome, né? E daí elas colocaram, então, a vó Odete. E fez muito sucesso. Nós temos nesse pavilhão diversas agroindústrias da agricultura familiar do Rio Grande do Sul, de todo o estado, e todos os segmentos de produção estão representados. Temos salame, queijo, pão, cuca, geleias, compotas, erva mate. O armazém A vai ser festivo. Shows e transmissão dos jogos estão entre as atrações. Para nós é um orgulho, é uma honra. A gente está muito feliz, muito mais do que o âmbito profissional, a gente está muito feliz de poder ter sido convidado e ter a oportunidade de participar aqui desse projeto. O Cais Embarcadeiro vai funcionar a partir de amanhã e fica aberto até o dia 29 de julho. O horário é das 10 da manhã às 10 da noite, mas pode ser alterado durante a Copa do Mundo. Mais informações sobre ingressos e atrações no site www.caisembarcadeiro.com.br A exposição The Beautiful Game, ou jogo bonito em inglês, pode ser visitada no Museu dos Direitos Humanos, Memorial do Rio Grande do Sul, durante todo o período da Copa do Mundo. A mostra resgata imagens e objetos em torno do emblemático uniforme da seleção brasileira. A premissa da exposição é a de que a camisa e a história do excrete canarinho são patrimônios da cultura do país e não apenas do esporte. Os interessados têm mais de um mês para visitar a mostra gratuitamente. O memorial funciona no antigo prédio dos Correios, na Praça da Alfândega. E em tempo de Copa do Mundo, sempre vale apreciar a beleza do uniforme que a seleção brasileira começou a usar na década de 1950. É algo que simbolicamente é uma síntese também do povo brasileiro. E a nossa contribuição, a contribuição do Rio Grande do Sul, com o escritor Aldi Schle, que desenhou essa camisa. Isso é algo, assim, para nós, muito importante, muito interessante, saber, o gaúcho saber que isso tem a contribuição aqui do nosso povo, tem a contribuição aqui do Rio Grande do Sul. E o Jornal da TV é termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TV, a primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri